Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago. Bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira chuvosa aqui em Teresina. Verdade, Elivaldo. Falando de PDT, após a reunião lá em Brasília, ficam os direcionamentos, as diretrizes a serem seguidas nos entendimentos adotados em âmbito de Estado. Olha, Tiago, o recado foi dado. O PDT quer voltar à cena política com maior intensidade na eleição de 2026. Enquanto se fala em maior intensidade, o foco é a eleição para a Câmara Federal. O recado foi dado e ontem o vereador Evandro Ide, que é o presidente do PDT no Piauí, conversou com o Tássio Cruz e confirmou essa tendência de preparação do partido para 2026, pensando até mesmo, Tiago, em chapa majoritária. No último sábado da executiva nacional, os representantes de todos os estados, da federação, deputados federais e senadores, a gente tratando do resultado das eleições de 2024 e projetando a eleição já de 2026. Perspectiva ou não de federação e chapas proporcionais e majoritárias em todo o país. O que é que nós temos já colocado? O PDT adotou uma postura, nesse ano de 2025, de em todos os estados se organizar, se trabalhar para organizar e formatar chapas de proporcionais para 2026. E, num segundo momento, ser tratado questão de federação com alguns partidos, dentre eles o PSB e outra possibilidade de federação é com rede, IPV e cidadania. Mas tudo ainda no início sendo conversado. O PDT não tem nenhum assodamento com relação a esse assunto. Isso é para ser definido ainda no final de 2025 e início de 2026. Até porque a gente tem acompanhado aí os problemas que estão tendo em várias federações que foram constituídas até o presente momento em todo o país. Então, é uma coisa para ser adotada com muito cautelo. O PDT é um partido que tem uma formação orgânica, é um partido que tem uma formação bem estruturada e é um partido que consegue atender e consegue chegar em todo o país. A perspectiva da gente é saltar de 19 deputados federais para, em 2026, 25 deputados federais. Justamente mostrando a história, mostrando a identidade do partido. Então, é uma conversa muito positiva, uma reunião muito positiva. Teremos ainda dois novos encontros em 2025 para tratar desse assunto, os avanços que foram alcançados em todos os estados da federação. Elivaldo, trazendo aqui alguns pontos de destaque aí da entrevista, o PDT na eleição majoritária. Que espaço teria? Olha, o vereador Enzo Samuel já tinha dado essa informação semana passada e agora confirmada pelo presidente estadual, Evandro Ide. Olha, na chapa majoritária, você imagina logo vice-governador ou alguma alternativa para o Senado ou suplência. Governador não é porque é da base do governador Rafael Fonteles e o PDT apoiará a reeleição de Rafael Fonteles. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, é um partido que está buscando o chamado lugar ao sol na política, Tiago. No Piauí, até que o PDT vem se reestruturando. Manteve uma posição conquistada em 2020 em Teresina, por exemplo. Uma bancada com três parlamentares em Teresina, na capital. Conseguiu também recuperar posições no interior do Estado, tanto nas eleições majoritárias como também no pleito proporcional, elegendo vereadores, vice-prefeito, prefeito também em alguns municípios. Então, o PDT voltou a respirar, digamos assim, no âmbito estadual. Agora, essa estratégia nacional realmente é, acima de tudo, uma sinalização para a necessidade de sobrevivência política. O PDT com 19 deputados federais saltar para 25 é uma meta interessante. Aí mantém-se vivo. Com relação à federação, esse assunto mesmo não estando ali na agenda do dia, porque tem tempo para isso, a federação é para 2026. Então, está correto o vereador Evandro Hiddy quando adia esse debate. Mas o PDT também não pode menosprezar essa perspectiva também dentro da estratégia de sobrevivência. Agora, se eu acho estranho, não sei se foi por esquecimento ou não, ele não citou, eu não percebi, citar o Solidariedade, né? Realmente, eu também não ouvi, Elivaldo. Solidariedade que é um partido que discutiu no último encontro nacional com representações estaduais que tem como principal foco de uma possível federação o PDT. Elivaldo Barbosa, falando aqui agora em relação a Picos, deputado estadual Doutor Tales na Secretaria Municipal de Saúde de Picos, a gente considera ainda na condição de cotado ou já está certo? Olha, Tiago, enquanto o prefeito eleito não anunciar, isso deve acontecer já na próxima semana, até o dia 11, o prefeito eleito de Picos, Pablo Santos, deve anunciar o secretariado. Enquanto não acontecer o anúncio oficial, formal, tudo é possibilidade. Agora, com relação ao deputado Tales Coelho na Secretaria de Saúde, só é possibilidade porque o prefeito não anunciou. Mas é tudo absolutamente certo, encaminhado. Tanto é que o parlamentar disse que já está no ponto para assumir o desafio. Vamos ouvir. Então, estamos aguardando o deputado Pablo Santos informar a todos os secretariados que irá compor a sua gestão. Então, meu nome saiu em alguns portais, mas eu estou esperando o nosso prefeito realmente, que foi eleito agora para essa próxima gestão, informar a todos os picoenses qual será seu secretariado. Mas estou no ponto para trabalhar junto em prova da cidade de Picos. A questão é apenas anunciar agora, né? É verdade. Anunciar, isso deve acontecer, repito, está na fase da transição. A transição lá em Picos não é dessas harmoniosas todas. Tem problema na transição lá, de intercâmbio de informações, da atual gestão para a equipe de transição da futura administração picoense. Não é essas mil maravilhas, não está acontecendo com essa paz toda lá em Picos. E o deputado Pablo Santos, prefeito eleito, trabalha agora para finalizar a composição do secretariado, que também não é a missão das mais fáceis, Tiago. Por que que não é? Porque, Picos, você sabe o tamanho da aliança que foi feita para eleger Pablo Santos, do MDB, né? Uma aliança com muitos grupos, com muitos partidos. Então, isso é bom na campanha eleitoral, mas gera problema na composição da equipe, porque todo mundo quer espaço. É, verdade. Aí tem que ter muita negociação e muito diálogo para acomodar todo mundo. Elivaldo, falar do encontro nacional do PT, uma parte da delegação aqui piauiense do Partido dos Trabalhadores já voou para esse encontro nacional. É verdade, Tiago. O ex-deputado João de Deus, presidente do Diretório Estadual, já está em Brasília para o encontro com áreas de congresso partidário. Começa hoje, daqui a pouco, em Brasília, será aberto. E ontem, a outra parte da delegação, a gente percebeu que são dirigentes, não são dirigentes, militantes do partido, que compõem o Diretório Estadual, alguns municipais. Ali eu percebo a presença do vereador eleito João Pereira, que ele é da Executiva Estadual do PT, e é o nome cotadíssimo para o processo de sucessão ou eleição do Diretório Estadual do PT aqui em Teresina. com o vereador Dudu Borges também, tem esse mesmo projeto de comandar o partido, mas aí a delegação do PT de Teresina, que deve ser composta por 10 a 15 integrantes, para essa discussão que começa hoje em Brasília. Bom, essa discussão também não deve ser também das mais harmoniosas, não, porque os grupos estão lá discutindo, como sempre acontece, vai ser uma marca no PT, exatamente os rumos do partido. No plano nacional, com relação, por exemplo, à nova direção, aí sim será a sucessão da deputada Gleici Hoffmann na presidência nacional da sigla, isso já tem gerado uma certa divisão, o que é absolutamente natural nesse debate interno petista. E também vai deflagrar os processos de eleições para os diretórios estaduais e municipais. Tudo isso deve movimentar a agenda política do PT durante todo o primeiro semestre de 2025, Thiago. Barbosa, lá o MDB, falando agora do MDB, a bancada de senadores do MDB lá em Brasília, se reuniu para tomar duas deliberações importantes, liderança do partido no Senado e a sucessão lá na casa. Olha, Thiago, eu acho que o MDB se antecipou até a União Brasil, que é o partido do senador Davi Alcolumbre, que deve voltar ao comando do Senado em fevereiro na eleição. E ontem, uma reunião importante da bancada do MDB. Duas decisões. A recondução do senador Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas, para a liderança do partido no próximo bienio. Essa foi uma decisão unânime, como também foi unânime, inclusive com citação de uma postagem em rede social do senador Marcelo Castro, a posição tirada do MDB, da bancada do MDB, favorável à candidatura de Davi Alcolumbre, que é do União Brasil do Amapá, para a presidência do Senado, na sucessão do senador Rodrigo Pacheco, que fica no mandato de presidente do Congresso Nacional e do Senado até fevereiro do ano que vem. Então, fortalece ainda mais o projeto de candidatura, de Davi Alcolumbre, que tem apoio agora de uma importante legenda. O MDB é como se tivesse, assim, Tiago, fechado a questão. O senador Marcelo Castro informa nessa postagem, que já encaminhou até um documento do MDB, com reivindicações naturais para discussão direta com o candidato, o senador Davi Alcolumbre, incorporar na sua plataforma de ação, quando assumir o Senado Federal, se assumir, se vencer a eleição, se ocorrer tudo bem, como esta é a tendência lá no Senado Federal, na sucessão de Rodrigo Pacheco. É isso, Elivaldo. É isso, Tiago. Eu só encerraria informando que o prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, teve suas contas de campanha aprovadas. Uma pequena ressalva, mas uma ressalva que não compromete o conjunto das contas do União Brasil, e especificamente da candidatura vitoriosa de Silvio Mendes em Teresina. Com isso, o prefeito eleito da capital piauiense está pronto e apto a receber o esperado diploma de prefeito eleito, que acontecerá ainda este mês, através da Justiça Eleitoral. Tiago.